E aí Nem precisou Um abraço É Force Blunt Eles até mesmo Fazer essa rotação Pra parte do dragão E executar Fez o pulverizar agora E foi exatamente isso Ele perde o feitiço Era o menino Que muda a fazer E o assa É a deira Esse cover do owner É fundamental Porque nesse momento aqui Chefe Tudo que a bot lane Do querido Guimarães Quer é jogar aquela wave De Minos pra torre E agora o Zeus Zeus pode ser eliminado Ligou o fantasma Faker ao resgate 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 o ult Fala dele, amigo É do Bo Killfaker Porque o cara tá no top O cara tá no mid O cara tá na rota inferior E o melhor Ele não perde farm E o Zeus de novo Em perigo Mas agora quem chega O resgate é o Wonder Ultimate no chão Da hora No segundo Que o Zeus seria eliminado Volta a vida E aí meu amigo Olha o que deu É Double Kill do Zeus A T1 Não para É ação em todo lado No mapa Chefe Agora o Alondred Também foi pego Vai ter que gastar o Flash A vaca virou churrasco E aí meu amigo A nota que é mais um É 7 a 0 T1 Nem o Flash conseguiu gastar Porque ele já tava morto Em disso E o Faker não tá parando Ele quer ir pra frente Pra arrancar a spell Do Five Kid E arrancou 5 mil de ouro de vantagem Já lá Em 8 minutos do jogo Ah voltou pra que Five Kid tá de roleplay Aí nossa senhora Deu um ano Não querem parar Não é replay não Não é replay Queeria foi sozinho No X1 Contra o AD Queeria Quase foi solado Lá embaixo Enquanto que o Honor Encontra o Dimitri Nesse 1 contra 1 Não deu nem pro cheiro Já garante a eliminação Vem pro Flash Pra perseguição Garote ultimate Queeria Para a equipe Da T1 Mas pelo menos De 0 Não vai ser O Queer Acaba sofrer No Abate Ele fecha O Pitor Divina Agora o Alonded Sofre outro avanço Perde o seu Flash E mesmo assim vai morrer Vai ser eliminado Não tem muito que ele possa fazer Encantado O eliminado 12 a 1 21 na progressão Os caras brincam com a brincadeira O Queerinha foi pra cima O Evkid por exemplo E até um tempão Do ritmo muito acelerado E o Faker 2 Vão pegar só agora O primeiro dragão E até um geralmente Láguas Ouso palpitar 21 22 22 Láguas o seu? Eu vou nos 22 também Mas tá tendo Briga por aqui Tá tendo massacre Tá tendo massacre Já cai mais um Dimitri vai embora Não tem mais clique Não tem mais nada Olha só onde o Uner Tá meu amigo Acaba sendo eliminado Ele tava chegando na T3 Tava entre T2 e T3 Por ali É mais de eliminação A segunda da equipe da Ace O Faker entra mais uma vez Já invoca o Fogo de Raposa Mas chegou Buma Elze Pra contestar E garante o abate Tá dando dano demais E tá à frente aí Do jogador da Ace Que tem mais recursos Então realmente Já tá no desrespeito Os caras tão indo pra cima Sabem que podem ir pra cima Então Eles não estão fazendo De qualquer maneira Estão muito à frente Como a gente falou Quase 10 mil de ouro No meio ainda tem o Arauto E lá no topo o Kong Também tá levando E o Faker tá indo pra cima E não para Não para É mais um abate O Alondi já vai pra base Sim Torre T2 Da rota do meio No chão Porque tá muito atrás De recursos Praticamente não tem como Eles lutarem E olha isso Atrás deu o flash Pra frente Acertou o Charme E vai pra frente De novo E acerta mais um Quase eliminação No segundo straight Enquanto que até um Não para Já tem torre no chão Eu acho que nem eu Vou acertar meu amigo Porque esse jogo Pode acabar com menos De 20 minutos A T1 Vem pra progressão Mas não tem wave Agora sim Vamos ver T1 Agora que pode cair T1 não Torre de Nectos A primeira no chão A segunda Regeneração de vidro No oceano Fazer o reset Vai pra base Dá pra mais um empurrar Não vai dar não Falta 1 minuto e 10 ainda Será que dá Acho que Acho que nem precisa É o que eu ia dizer Nem necessário O fake é Já vai levar mais um abate Já vem TP Os caras não poupam esforços Meus amigos Vai tentar ir pra cima Tem noção da presença Do Dmitry Vai utilizar o Pinstoro Onde é na perseguição Agora nesse um contra um Quem vai levar melhor Vai tentar quebrar Ultimate no chão Nem precisou Não tinha nem barão vivo 19 minutos e 42 A equipe de T1 Continua a progressão Em busca dessa T3 Agora ele vai dar base inimiga A Ace se defende Se fecha Acaba a onda de Minions A T1 tem que esperar Um pouquinho mais Entrou o Queria Mas não deu pra absolutamente nada É ele O jogo tá chegando Dessa vez tem uma grande Onda de Minions Chegando em todas as frentes Chepe Não tem mais por que esperar E vem pra finalizar agora A Ace vai se segurando Entrou o Queria Mais uma vez Passinho do Dmitry E olha o dano Pra cima dessa Diana Não tem mais o que possa fazer O tempo vai passar O relógio vai contando Torre de Nexus Vai ser exposta Vai ser preliminado Por ali Mas o jogador Já vai cair Na toda a equipe Da Ace Cai também Agora essa torre Nexus exposta E a T1 Garante a vitória Eu só descia Eu só descia ali Lá do vermelho Dava um picozinho pra baixo Aí logo depois Outro pico pra baixo Porque pegava mais ouro Acumulava cada vez mais coisa A equipe da T1 E todo mundo foi muito participativo aqui Todo mundo da T1 Deu dano relevante Deu dano relevante Jogou bem ali a sua rota Um impactante jogando com esses piques De mobilidade Todo momento estava presente Daivã no topo Daivã na rota inferior E sendo muitas vezes também um engage Dando ulti Charme e flash pra frente E fazendo de tudo um pouco Micro e macro Muito em dia né Fake é realmente provando que Transcrição e Legendas por Quintal